No Depósito Moca você encontra tudo para o seu telhado. Todos os tipos de telhas, caixas d'água, madenamento para o telhado, isolantes térmicos. E tudo com super atendimento. Você vai chegar aqui, você vai encontrar aqui material de primeira, as principais marcas do mercado, né? As melhores marcas. Tem várias formas de pagamento e olha, o que você está precisando na sua obra, passa aqui no Depósito Moca, que você vai encontrar um super atendimento. E como a gente já falou, tudo para o seu telhado. Inclusive, a promoção que a gente vai mostrar agora, né? Isso, isolante térmico é o Dural Foil Extra, o rolo com 50 metros quadrados, faz 160 reais. Ele protege o madeiramento contra umidade e contra a goteira. E o rolo com 50 metros quadrados, o preço 160 reais. Aqui, manta brasa. É a manta brasa, é uma manta asfáltica, ela vai reduzir o calor, reduzir o ruído, eliminar a goteira. O rolo de 10 metros, faz 72 reais. E você vai ter mais uma promoção. Aliás, quem vai falar essa promoção não sou eu, não é a Elane? Pode falar. Todo cliente Shop Tour vai ter 5% de desconto. Gostou dessa? Então anota o endereço. Você tem, são três endereços. Da Rua Alvarenga, 1212 no Butantan, né? Na Avenida Marechal Tito, 5945 no Itaim Paulista. E aqui, Rua Glicério, 345 Liberdade. E o telefone? 3208-6488. Para mais informações, acesse o site também. Depósito Moca.